Olá pessoal sejam muito bem vindos ao canal significado dos nomes e hoje vamos saber um pouco sobre o nome Gustavo então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal porque aqui você vai ficar sabendo tudo sobre o seu nome vamos conhecer um pouco sobre a personalidade, características e muito mais de quem se chama Gustavo quando você mamãe descobre que está grávida de um menino logo pensa qual o nome que dará o seu príncipe não é mesmo? e um dos nomes mais bonitos que existe é Gustavo, mas você sabe qual é o significado e a origem do nome? vamos saber um pouquinho Gustavo significa protegido por Deus e é de origem germânica extremamente criativo e confiante, quem se chama Gustavo é inteligente o bastante para raciocinar com rapidez as tarefas do dia a dia ele tem o intuito de encorajar, orientar e dar conselho às pessoas busca a perfeição em tudo o que faz e lhe diz respeito prático e ponderado, Gustavo sente-se responsável por tudo que está a sua volta seja no lar, na empresa ou aonde estiver ele é amante, equilibrado, familiar e justo são alguns pontos positivos de Gustavo ele é sedutor, mas sobretudo fiel e muito dedicado ao lar e à família ao casamento e aos filhos que coloca sempre em primeiro lugar eficiente e trabalhador, conquista facilmente a confiança daqueles com quem se relaciona valoriza o reconhecimento e celebra com prazer as suas conquistas pessoais a generosidade, o equilíbrio e a harmonia estão no centro da sua personalidade e forma de estar e denota uma personalidade afetiva rica e objetiva o seu caráter torna uma pessoa atraente e naturalmente sensual nome que reflete uma excelente capacidade de comunicação e uma personalidade equilibrada e harmoniosa ele é muito autoconfiante e procura atingir o sucesso pessoal e profissional com muita dedicação deixe nos comentários se você se chama Gustavo ou conhece alguém com esse nome e esse foi o vídeo de hoje deixe seu like e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de tudo sobre o seu nome tchau e até o próximo vídeo tchau tchau